Fala, rapaziada! Caraca, Blazer! Que calor, meu irmão! Isso tá demais, cara! Todo dia... Cada dia parece que tá mais quente, meu irmão. O que tá acontecendo? Não tá dando pra entender. Olha só, imagina... Nossa, meu irmão, quero nem ver. Imagina a academia, 6 horas da tarde, no subsolo, do lado dos ar-condicionado do shopping, do lado do estacionamento quente, esbaforido. Meu irmão, se eu tô puto, que treino 11 horas da noite, às vezes com a academia fechada só pra mim, imagina você. Mas não fica muito estressado, não, que hoje eu vou te dar uma dica pra tu treinar e não se estressar nesse verão. Coleção nova da CXT no site, tá, meu parceiro? É isso aí. Pra ficar maneiro no verão, né? Não é só o shape, não. Tem que botar a roupa maneira também. Então entra lá. O link tá aqui embaixo. Entra no site, escolha as tuas peças lá. Tem várias paradas na promoção, tá? Inclusive, tem as promoções maneiras de boné. Do que gosta de boné, entra lá. E não é só o calor, não, que tá tomando as academias. É os frangos de verão também estão lá. É isso aí. As matrículas lá em cima. Pra academia, ótimo. Nada contra, claro. Pelo amor de Deus. Oxibore aqui no recreio. Quem quisesse treinar, porra, equipe de qualidade. Uma equipe, porra, respeitosa. Uma equipe que vai colocar um shape maneiro em você. Não pra esse verão mais. Mas vai colocar um shape legal. Cola pra canal Oxibore. O que era mais é que você se matricule aqui mesmo. Mas não é só o calor que tá tomando as academias, não. Esses frangos do verão que passou o ano inteiro comendo merda. Nem pisou na academia. Os caras aqui nesses low cost cheios de academia aí. Essas low cost cheios de R$69,90. Plano Black, prêmio, caralho. Você paga um anual aí de R$600,00. E o caralho. Pagaram e nunca foram. Nunca foram. Nunca pisaram. Você não sabe nem o cheiro. Sabe nem o nome. Pagou a academia. Não sabe nem o nome da academia. É esses caras aí. Agora eles estão na academia. Agora eles vieram. Agora eles estão aí. Toma cuidado. Porque os caras estão... A catraca tá girando mais que o ônibus naquela academia lá. O bagulho tá insano, meu irmão. Insano. Mas calma. Você que tá aqui comigo, tá? Você que tá aqui com o Leostrano desde o início. Você não é um desses caras. Tenho certeza. Você é um cara competente. Você é um bodybuilder. Você pelo menos é um aspirante ao bodybuilder. Então calma aí. Vou te dar uma dica maneira como é que você vai fazer pra não se estressar nesse verão e poder treinar na moral. Primeira coisa, irmão, é você tentar achar um horário maneiro pra você treinar. Por quê? Como você sabe, como eu sempre falo aqui, tem que ter uma rotina. Você tem que ser sempre no mesmo horário. Se você tava com o costume de ir nesse horário que tá bombando, que virou balada, que virou matinê, entendeu? Esquece. Vamos criar outra rotina. Vamos pra rotina de outro horário. A tua academia fecha meia-noite, chega lá 11 horas. Deu 11 horas que tu tá começando a treinar. É isso aí. Um bom horário também pra ir é meio-dia. Meio-dia ninguém vai. Tá geral, almoçando e tal, não sei o quê. O que você faz? Almoça 11 horas da manhã. Almoça um pouquinho mais cedo. É como eu tô fazendo, às vezes, entendeu? Pra cumprir meus compromissos de presença VIP, gravação, não sei o quê e tal. Tô treinando mais cedo. O que eu faço? Almoço 11 horas da manhã. Dou aquela horinha de descanso, de gestão. Meio-dia eu tô indo pra academia. Chego lá meio-dia e meia, treino até uma hora, uma hora e meia. Duas horas no máximo eu tô saindo. Duas horas da tarde, começa a chegar a rapaziada da tarde. Então é tranquilo. Então vamos achar um horário novo. Um horário mais viável. Inclusive no Google, né, Blaze? Eu descobri isso agora. O Blaze acabou de me contar aqui que existe... Se você coloca lá o nome da academia, por exemplo, a academia aqui que a gente treina, né? OxiBody, Recreio, pá. Ali ele vai te dar um fluxo de frequência de alunos. É isso mesmo que acontece? Ele sabe... Vai dar ali um fluxo assim, é... Hoje. Um gráfico, tipo hoje, terça... Hoje é que dia? Quinta. Hoje é quinta-feira, 9 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, 6 da tarde, 8, 10, 11, meia-noite. Vai te dar um gráfico ali de qual fluxo tá tendo essa academia. Isso é muito maneiro. Nem todas as academias têm ainda esse recurso do Google, mas a maioria tá tendo já. Ah, então, se você tá pensando em entrar numa nova academia, se mudou, né, cara... Esse clima de réveillon, esse clima de coisa nova, do ano novo, né? Às vezes você se mudou, tá em outro bairro e tal, dá uma pesquisada e vê o fluxo da academia pra você achar um horário maneiro pra você treinar. Outra coisa, uma maneira também que você pode fazer é treinar em lugares diferentes, né, meu irmão? Nem sempre... Às vezes a academia é muito bom, lógico, é o primordial. Você tem que priorizar a academia. Mas agora, nesse verão, tanta gente pá, não sei o quê... Às vezes você treinar fora da academia também vai ser maneiro. Por exemplo, aqui no canal, né, eu até botei já um vídeo ensinando vocês as formas práticas de treinar dorsal naqueles aparelhos que tem na praia, na roda-praia, entendeu? Ali eu consegui inventar um jeito de treinar todos os músculos da dorsal naquele aparelho. Coisa que, às vezes, a gente acha que só tem como fazer barra fixa. Não, dá uma olhada aí, vai ter o link aqui também pra esse vídeo. Tem alguns treinos que dá pra fazer fora da academia, né? Alguns treinos. Por exemplo, dorsal, como a gente fez esse vídeo, né? Treino de perna dá pra fazer fora, que você, porra, bota um pezinho nas costas ou segura um halterzinho, leva um halter no carro, para lá no parque, para na praia, não sei o quê e tal, e faz uma passada, um agachamento, dá pra fazer sim, tá? O estímulo, o que vai fazer a hipertrofia é o estímulo, não é o peso, tá? Às vezes você, já que é um atleta avançado, já tá treinando a maior tempão, sabe como fazer um estímulo diferente, não sabe? Então, pronto. Se você fizer uma passada na areia, segurando um halterzinho de 10kg em cada mão, vai e volta em 60 vezes, eu te garanto que a tua perna vai ficar igual na taludona, igual a do Ross. E lembrando que isso aqui é só uma dica pra tu desestressar da academia cheia, tá? Nada vai substituir o bom e velho treino dentro da academia, só pra você, né? Já que você acompanha aqui o monstro do canal há muito tempo, eu tenho certeza que teu shape já tá bacana. Você não vai precisar se desesperar agora nesse verão e enfiar os pés pelas mãos lá e se estressar com os frangolinos que estão lotando na academia. Então, é um jeito aqui que eu tô te arrumando pra você, porra, de repente treinar fora. Então, você faz seis treinos na semana, o treino de dorsal, o treino de perna, pum, faz fora, não precisa ir na academia, entendeu? E agora, mano, eu vou te dar uma dica maneira, porque eu sei que nem todo mundo que tá vendo isso aqui é atleta, né, meu irmão? Nem todo mundo que tá vendo isso daqui quer ficar com shape de competição, um shape pá, 110kg, seco, venta na orelha. Então, eu andei pesquisando coisas sobre a bebida, é isso aí. Você que, porra, nesse verão quer se dar ao luxo de beber um pouquinho com os amigos, claro, moderadamente, e se for dirigir, não beba, se liga. É bom evitar bebidas muito calóricas, assim como a cerveja, ou que tenha muito açúcar, como a caipirinha, essas batidas cheias de fruta e açúcar pra caramba, cheias de caldo e o caralho, isso é coisa pra menina, pra começar, tá? Se tu é menina, beleza e tal, até entendo você tomar essas paradas. Mas você, porra, malandro, porra, velho, barbado aí, tomando, é, porra, cheio de batida, cheio de calda e fruta e chapéuzinho, calma, tá? Pera aí. Mas a cerveja também é muito calórica, porém, se você é um grande amante da cerveja, assim como o Blazer, né, o Blazer é um sommelier da cerveja. Então, voltando, já que você é um amante da cerveja, talvez, assim como o Blazer, procure sempre as cervejas puro malte, porque a puro malte, dentro da minha pesquisa aqui, que eu fiz agora há pouco, com o Blazer, juntamente com o nosso sommelier da cerveja, a puro malte vem com menos caloria, então, dá pra beber um copinho a mais. E a puro malte não vai vir com carboidratos derivados do milho e do arroz, então isso é muito bom pra quem faz dieta, né, ficar ligado nessas paradas aí. E olha só que pesquisa fantástica que a gente fez aqui. Pra você que não curte cerveja, gosta do destilado, assim como eu, eu gosto de uma biritinha mais destilada, entendeu, Blazer? Eu costumo tomar puro, whisky cowboy, pá, a vodka com água de coco, eu gosto de um bagulho mais clean. Mas dentro de uma pesquisa que a gente fez aqui, que nem eu sabia, que eu tô saindo aqui junto com vocês, eu tô repassando uma informação que eu pesquisei aqui de verdade com fonte, é o seguinte, destilados com nível baixíssimo de caloria, em primeiro lugar vem o sake, é isso aí. Sake japonês, delicinha, dá pra misturar com qualquer coisa. Caloria, né, cada 150 ml vem 50 calorias mais ou menos, não é verdade? É isso aí. Em segundo lugar vem o gin. O gin também ganhou aí, entrou em segundo lugar, como nas bebidas destiladas com menos calorias. Logo depois vem o vinho e o espumante. Então se você é um cara que não vai abdicar, fala, porra, Léo, foda-se, eu treinei a porra do ano inteiro, e agora nesse réveillon e nessas férias eu vou me dar o luxo de beber uma vez ou outra. Então se você puder optar, tô levando, né, eu vi que tu vai se jogar do precipício, eu puder te dar uma corda, um paraquedas, eu vou jogar, entendeu? Então se liga nisso aí. Sake é o melhor pra quem tá, né, querendo fazer a dieta, ou então no máximo ali um vinho, um gin, tá bom? Mano, a próxima dica que eu vou te dar é tipo assim, mano, primordial, é a coisa assim mais... É o que rege, né, a vida, assim, acho que a vida vem disso, né, meu irmão? Então é o maior clichê que você já ouviu falar na sua vida. Acho que a sua mãe te enche o saco com isso desde que você tem dois anos de idade, meu irmão. Desde que você largou o peito da mamãe, ela já te enche o saco com essa porra, que é beber água, meu irmão. Tem que beber água. Já tem que beber água normalmente, né, Blaise? Normalmente, já pra manter o organismo, né, em pró-saúde ali, você já tem que estar bebendo água. Agora, nesse verão, com esse sol rachando tua fuça, tu enchendo os cornes igual um louco, suando igual um porco lanfranhudo, bebe água, meu irmão. Água é muito importante pra hipertrofia, cara. Você sabe, se você acompanha o canal aqui, você sabe. De 60% a 70% do nosso músculo, dos nossos tecidos musculares, são compostos por água. Existe água, sim, dentro do músculo. Isso daqui é duro, mas é composto por água, meu irmão. Então não adianta falar só água. Sim, é água. Vai pesquisar a ciência, caralho, da bagulho. Vai ver que a porra é água mesmo, entendeu? Pra ganhar músculo demora, não demora, meu irmão? Você tá aí quanto tempo treinando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos treinando. Pra perder, você sabe que é fácil, né, compadre? Botou o pé na jaca, vacilou uma semana, tu perde logo 10 quilos. Olha o papai aqui. Você viu, Blaise? Eu fiquei lá na fazenda confinado, dois meses, 69 dias pra ser preciso e exato. Isso já foi o suficiente pra me fazer perder 10 quilos. 10, eu tinha achado que era 8, mas foi 10. Que hoje eu me pesei numa balança fidedigna, tá? Sem roupa, tá? Só com a cuequinha gavião, bege, entendeu? Pra não pesar nada. E deu 90 quilos. Eu perdi 10 quilos em dois meses. Isso porque eu ainda treinei lá. Lógico que eu não treinei com a mesma eficiência que eu treinei aqui fora, a mesma performance. Eu comi bem lá, não comi tanto quanto eu como aqui fora, porque lá é muita coisa pra fazer. E às vezes você desiste mesmo, você tá meio desanimado da vida lá dentro, às vezes. Mas lá, mesmo treinando e comendo legal, eu perdi 10 quilos. Então imagina você agora uma semana inteira só na cachaça. Vai pra dar merda. Entendeu? E outra coisa. Tem que manter o treino. O treino tem que manter. Por quê? O treino é muito mais do que o simples hipertrofia de micro-rupturar o músculo, o músculo querer regenerar, e você mandar o nutriente pro músculo, o músculo crescer. O treino estimula seus hormônios. Você com os hormônios estimulados, alto, viril, sagaz, moleque bom, pau durão o dia inteiro, o que acontece? Você vai perder menos. Então, para de frescurinha, porque tá quente. Porra, tá quente. Porra, choveu. Aquela chuvinha de verão, né? Meia hora, chuva do caralho, passou. Mas aí começou a chover, tu já tira o tênis, já deita, o caralho não quer mais treinar. Então para com essa frescura, vamos treinar todo dia sim, tá? Eu aconselho até uma parada até interessante que o Blazer não tinha falado aqui, mas eu vou falar. Você, por exemplo, optou um dia, então, sem querer, querendo, pá, não sei o quê, rezou e pediu para Deus deixar você beber um dia, né? Foi lá beber uns seus cornes no sábado, e pá, domingão, ressacão fudido. Não treina. Vou te pedir isso com todo carinho, todo louvor. Ressacão fudido da bebida? Não treina. Suave. Fica tranquilo, recupera, come bem, bebe bastante água. Na segunda-feira, acordou melhor, aí tu vai treinar. Mas no dia seguinte da bebedeira, não vai treinar que pode acontecer um overtrainer. Você pode catabolizar. Você não vai ter nem força para levantar aqueles pesos, nem adianta ir, tá bom? Mas não deixa de treinar, frangolino.